Música Hora do esporte no TV O Jornal, o comercial venceu a voto paranguense por 3 a 1 de virada na noite de ontem, noite desta quarta-feira, no estádio Palma Travassos em Ribeirão Preto. Com resultado, na classificação do grupo 2, o comercial tem 3 pontos, mas pode ganhar mais 3 caso o Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD de São Paulo, atribua o WO ao União Suzano pelos problemas na primeira rodada, que não aconteceu o jogo entre os dois. E o CAVE e o próprio time do União Suzano também somam 3 pontos, enquanto o Lanterna do grupo é o São José, que ainda não pontuou, acompanha os melhores momentos de comercial e voto paranguense. Isso mesmo, historinha na bola, já está rolando aqui no Palma Travassos. Está aí a equipe do comercial, com a bola dominada, pela direita, lá vai ele, Luiz Roberto, deixou a bola, olha o lançamento na área, vai passando por todo mundo, vai pintar o gol, chute, a bola passa! A direita do goleiro da volta, o poranguense! Recuperação, olha o toque de longe, o chute, a sobra de bola, vem um lançamento na área, olha o toque, pode pintar, não! Cabeceou para trás! Ainda pressionando o time do comercial, não tem outra alternativa, deixou para o Pitbull, lá vem ele, vai tentar o tiro, vai sobrar para o Luiz Roberto, ele chuta bem, o canta, a bola, defende o goleiro Tales! Olha o lançamento na frente, o toque, o chute, a defesa! Caiu no canto ali o Mateus! Fez uma grande defesa! Resposta, agora o bicho vai pegar, hein? Agora vai esquentar aqui o babado, hein? Já vem para a cobrança a equipe da volta, o pranguense! Zero a zero! Entrando e o gol! Você vê aí, olha o lançamento na área! Perna direita, lançou na área, vem o toque de cabeça, mais uma vez, a bola vai passar, entrou e o gol! Gol! Do comercial! Está aí o Adriano, olha a jogada individual, vai dentro da área, olha o cruzamento, o Pitbull, a bola vai entrando, tocou! Bagu, entrou e entrou e o gol! 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 Do comercial! Toque na frente, vai descendo por ali, está valendo, vai Rodolfo, pode marcar, olha o tiro, vai chegando, gol! Gol! Está aí a transmissão de ontem, a responsabilidade da TV Federação Paulista e a Votopranguense volta a campo no sábado, fora de casa, quando visita o União Suzano, sábado então às três da tarde, também com a transmissão aqui da TV Unifev. E em sua página oficial, a Votopranguense criticou a arbitragem da partida de ontem contra o comercial, um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, o clube inclusive divulgou uma nota também com o vídeo, o time lamentou, abre aspas, o erro crucial por parte da arbitragem, que não marcou um pênalti em favor do Cave, quando a partida estava empatada em um a um. O lance, para análise de todos, e já no terceiro gol do comercial, o jogador Samuel levou uma cotovelada na origem da jogada, que foi o terceiro gol do comercial, e a arbitragem também nada marcou novamente. A Votopranguense segue em frente e em busca dos objetivos, torcedor contamos com o seu apoio até o fim, fecha aspas, assim conclui a nota do Clube Atlético Votopranguense.